O que é isso aí? O movimento quadril, Frank, vai! Aí, Frank, mole na porra! Faz de frente agora, Frank! É isso aí! Vocês estão filmando sua bunda aqui agora, né? Que bundão! Olha a marizinha aí da galera! Ah! Só não! Só um covo! Ah! Não se faz! Que não me dá ligadeira de covo! Ah! 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 Vixe! É a tarada da... É a tarada! Eu vou comer você! 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 Que mongolante, ó! Você tem que tomar! Vai morrer! Sozinho! Eu vou comer você! Eu vou comer você! No meu cara! Ah! Eu vou comer você! Peraí! Eu tenho que me conversar! O que? Tem que falar? Deixa eu tirar uma foto de você. Espera aí, viu? Olha, a maravilha é da galera. A maravilha é da galera faz assim. Como é que não é ácido assim? Não, tem que filmar. Quando é que a gente vai se ver de novo? Você vai pra... Você vai pra... Já que é, já vai fazer o CC e a galera vai ficar pra lá. Passar pra Conquista. Olha que daqui é um ano e meio, vai embora. Tá ali, cara. Sai mesmo. O Fred Sandro. Pronto, você está olhando o Fred Sandro. O Gia já respondeu, Gia. Olha o friend de você. Eu já dei pra ele. É a campanha lá? Acho que é. É a campanha lá?